Uma informação, gente, imagine você 660 litros de gasolina apreendidos numa residência na Zona Sudeste. Você tem um litro de gasolina, dois, três, é possível que você tenha, mas ainda assim as recomendações são de que não se tenha esse tipo de substância em casa pelos riscos. Agora, o que alguém vai fazer com 660 litros de gasolina em casa? É o que nós vamos saber agora, ao vivo. Débora Radassi, aqui no Jornal do Piauí, com essas informações. Débora, surpreendente a quantidade de combustível encontrada, né? Verdade, Joel. Boa tarde a você, boa tarde aqui a companhia do Jornal do Piauí. Quem imagina, né, tem esse combustível guardado numa residência, mas dentre várias ações que a DEPRE vem realizando, a delegada Alexandra Santos, que está à frente da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, acabou encontrando essa quantidade de combustível numa residência e ela vai trazer mais detalhes. Boa tarde, delegada. Essa ação, de fato, aconteceu ontem. E como a polícia conseguiu descobrir até chegar a este rapaz? Boa tarde. Boa tarde. Então, ontem a gente chegou a essa residência para cumprir o mandado de busca e apreensão, né? No bairro São Sebastião, Zona Sudeste. E, ao chegar ao local, nos deparamos com essa grande quantidade aí de combustível, né, do tipo gasolina, vários galões que contabilizamos aí em 660 litros. A perícia foi acionada, fez a perícia e constatou se tratar de 660 litros, né? No momento, o indivíduo não se encontrava lá na casa, o proprietário, mas já foi identificado e será responsabilizado, né? Configura um crime ambiental e será encaminhado para a investigação, ter seguimento na Delegacia do Meio Ambiente. Ele também ainda não sabe o que ele iria fazer com essa gasolina. Então, não, ainda não temos notícias sobre isso, né? Estava armazenado lá no local, mas aí já compareceu o advogado, ele foi identificado e vai ser dado seguimento na delegacia específica, né? Mas o fato é que são ações que a DEPRE vem fazendo e sempre ocorre no cumprimento de alguns mandados, vamos atrás de cumprir mandados relacionados a tráfico de drogas, né? Buscar elementos de prova também e aí, vez por outra, nos deparamos com outras situações, como foi essa, né? Então, uma vez localizada uma situação ilícita, a gente tem que aprender. Delegado, ontem também teve outras ações, né? Em outras regiões da cidade, é onde a DEPRE conseguiu também fazer a apreensão de armas de fogo. Isso, ontem tivemos um dia bem cheio, bem movimentado, bastante ações, notadamente na zona sudeste, na zona norte. Pela manhã, a gente deu cumprimento a mandado de busca e localizamos em uma residência uma arma de fogo, um revólver e o indivíduo foi trazido e autuado por posse de arma. Na parte da manhã ainda tivemos essa situação do combustível. Já na parte da tarde, mandado de prisão preventiva também por tráfico de drogas na zona rural da cidade. O indivíduo há mais de cinco anos com mandado expedido. Bastante intocado, né? Na zona rural sudeste. E no finalzinho da tarde, recebemos a informação de que o indivíduo estaria num sítio com arma e drogas. E o pai desse indivíduo havia sido preso pela manhã com grande quantidade de droga em outro sítio na zona sudeste. E a informação que chegou pra gente é que a família teria um outro sítio onde estaria o filho e que estaria com arma e drogas. E assim, a equipe rapidamente se deslocou junto com a equipe do 21º Distrito Policial. E aí, conseguimos localizar esse indivíduo com duas armas de fogo, com entorpecente do tipo skunk, embalagens pra acondicionamento de entorpecente, balanças. Lá tinha munições também, bastante munição. E assim, essas armas de fogo, possivelmente, é fato até relatado pelo próprio preso, que seriam armas que ele iria utilizar pra matar desafetos, né? Que era simpatizante de determinada organização criminosa. E chegou a dizer que estava jurado de morte no desafeto dele. É assim, então a gente ressalta esse trabalho importante, que durante nossos cumprimentos de mandato, a gente tem apreendido bastante arma de fogo. Só essa semana, a Débrio já apreendeu quatro armas de fogo. E já armas, comprovadamente, seriam utilizadas pra prática de homicídios, né? Como fome relatado pelo indivíduo. Apreensão de armas de fogo, drogas e descobertas também dessas pessoas que estão envolvidas, né? Delegadas nesse mundo do crime. Agora, uma outra informação também, que eu vou pedir pro Robert Mello mostrar. Essa é uma operação mais recente, que já foi da manhã de hoje. Fomos apreendidos quase quatro mil reais aqui. O café está mostrando as imagens a você. Essa operação que aconteceu na manhã de hoje, no bairro Promorá. Delegada, como a Débrio chegou até esse local? Era um ponto de vendas, de entorpecentes? Isso, ontem tivemos ações na Zona Norte e Zona Sudeste. E hoje, fomos realizar essas ações na Zona Sul da cidade. Três mandados de busca no bairro Promorá. Assim, essas buscas que nós realizamos cotidianamente, elas são, a maioria delas, decorrente de denúncias, que a população utiliza nossos meios, o nosso canal, até ressaltar aqui o telefone 3216-5281, o WhatsApp utilizado pela Débrio. Que você faz a sua denúncia no sigilo. Então, sempre que recebemos as denúncias, a gente vai atrás de tentar verificar se há indícios, de fato, da prática do tráfico nesse local. E, assim, nesses endereços de hoje, havia esses indícios dessa prática. Sendo assim, a gente pede ao judiciário mandar de busca. E hoje, numa residência no bairro Promorá, foi localizado, foi presa uma mulher, e ela estava na posse desse valor aí, cerca de quatro mil reais, mais um tablete de crack, e mais outros invólucros de crack também. Além de embalagem, né, utilizada para condicionar o material. Então, ficou comprovado realmente que lá ela utilizava a casa dela tanto para guardar, a gente vê aí um entorpecente num tablete maior, quanto para fracionar e vender. Inclusive, esse valor, ele estava todo embaladinho, já assim, com liga, como se já fosse a prestação de conta, já o arrecadado do que foi vendido, já para prestar conta com o seu fornecedor. Não teve nenhuma reação da mulher, não, né, no momento? Foi bem tranquila, na hora ela já admitiu, estava na posse desse entorpecente mesmo, foi conduzido para cá e está sendo autuado nesse momento por tráfico de drogas. Delegada, é importante o canal de denúncia, né, que as ações da DEPRI, diariamente, apesar de ter grandes operações, mas é importante também a denúncia, né, que as pessoas que têm essas informações possam entrar em contato com a DEPRI para justamente fazer uma pressão, como a delegacia acabou fazendo durante essa semana, grande quantidade de entorpecentes, de armas, de fogo. Exatamente, é, tudo começa, eu digo que tudo começa ali pela denúncia, que às vezes uma simples denúncia, despretensiosa, uma pequena boca de fumo, a partir dali, muitas vezes, a gente chega numa rede maior de traficantes. Então, esse papel de buscas diárias, apreensões pequenas, ainda que sejam apreensões algumas pouco, mas, assim, para aquela população que reside ao redor ali, no entorno de um ponto de venda de entorpecentes, isso é muito importante, porque a gente sabe que incomoda bastante ali aquela boca de fumo na sua rua. Quem gosta, próximo ao movimento de usuários a todo momento. Então, assim, é muito importante essas denúncias para a gente tentar reprimir essas bocas de fumo menores, porque a partir dali, muitas vezes a gente chega em traficantes maiores e algumas operações grandes que são deflagradas, a gente não pode esquecer que elas iniciaram, às vezes, com aquela denúncia inicial. Então, eu sou aqui o número 326-5281, é o número, é um canal de denúncia da Polícia Civil através da DEPRE, e aí a pessoa pode entrar em contato que ela vai ter o absoluto sigilo. Joel, eu volto com você.